Transcrição e Legendas Pedro Negri É o diploma que a fina dá para os recordes mundiais. E eu tenho um álbum de uns 40 deles, porque são de máster. Não são essas recordes mundiais dos adultos. São de máster. É bonito, né? Mas é a fina que dá, você viu? E quantas a senhora tem? Ah, eu nem sei, mas é um álbum cheio. Cada vez que eu entro numa faixa itáliana, eu fico batendo reto. Agora, eu estou contando os dias para chegar aos 90, se Deus me ajudar. E eu quero bater o reto também. A gente tem que ter ambição. Mesmo sendo velhinha como eu, tem que ter ambição. Música Música Legenda Adriana Zanotto